Boa tarde, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmo capítulo 8, versículos de 1 a 9. Grande e majestoso é o nome do Senhor. Vemos aí a majestade de Deus sendo manifesta, sendo cantada com toda glória, com toda pompa, com toda honra, pelos lábios de crianças, pelos velhos, pelos novos, pelos adultos, pelas pessoas, pelos homens, pelas mulheres, pelos seus inimigos inclusive. Nós vemos que o inimigo se silencia perante o Senhor, porque o inimigo não pode chegar perto da glória de Deus. O inimigo não pode andar junto com a glória de Deus. Quando ele pensa que está próximo da glória de Deus, ele é destronado, ele é destruído, ele é derrubado, ele é acabado para que Deus possa reinar, louvar, honrar e glorificar. Como disse o Senhor em sua santa palavra, se pudesse ser contadas as estrelas dos céus, assim seriam contados os descendentes de Abraão. E nós estamos entre esses descendentes, nós estamos entre essas estrelas dos céus. Pode-se contá-la? Claro que não. São inúmeras, são mais incontáveis do que a areia do mar. São tão incontáveis quanto as areias do mar. E você vê passando pela tua vista, você vê como se aquilo tudo fosse um cinema, como se você pudesse ver aquela areia em forma de estrelas na tua frente. E você vê que a glória de Deus não se abate, que a glória de Deus não se abala, que a glória de Deus permanece ontem, hoje e para sempre. Porque Deus é o mesmo Deus, o Deus que foi ontem, o Deus que é hoje e o Deus que será amanhã. Amanhã é o mesmo Deus que sempre foi. Não há outro, nem haverá. Ele colocou sobre os nossos pés tudo o que ele compôs com as mãos dele. Ele colocou isso tudo para nos mostrar o quanto ele se importa comigo e contigo. Como diz ali na palavra, aqui é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Ele se preocupa contigo, ele se importa contigo, ele cuida de você, ele quer saber de cuidar de você, ele quer atender você, ele quer viver com você, ele quer viver a tua vida, ele quer carregá-lo no colo andando contigo pelos quatro cantos da terra. Ele quer te levar a reinar sobre os grandes reis, ele quer te levar a ser a sabedoria personificada, ele quer te levar para que os homens entendam quem é Deus na tua vida e quem é você para Deus. Ele não está preocupado se você pode ou se você não pode, se você quer ou se você não quer, ele não está preocupado, ele está preocupado tão somente que você apresente o teu coração a ele, um coração puro, um coração voltado às coisas dele, um coração que diga, Senhor, eu te amo, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu confio em ti, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ele olha dos céus e ele pergunta a quem enviarei e nós devemos apenas responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Eu não sou digno, mas eu quero estar na tua presença, eu quero ser usado por ti, eu não quero me usar para ti, eu quero que tu me uses para ti, eu quero que tu me uses para a tua obra, Senhor. Eu não quero usurpar dessa obra e fazer de conta que ela é minha, como a grande maioria, como muitos batem nos peitos e dizem, eu faço a obra do Senhor, desde quando eu posso fazer a obra do Senhor, eu não tenho como fazer a obra do Senhor, quem faz a obra do Senhor é ele mesmo, por seu divino Espírito, sob os cuidados do seu Filho, Jesus, o Cristo de Nazaré. Eu não posso fazer absolutamente nada, a única coisa que eu posso fazer é colocar-me à disposição para que ele use meus pés como seus pés, minha boca como sua boca, meus olhos como seus olhos, meus ouvidos como seus ouvidos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que devemos estar na presença do Senhor, voltados para entender o que Deus tem na nossa vida, porque quando ele viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se for a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens, arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam a sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram com ganchos. Elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Veja que aqui nós estamos falando dos príncipes de Israel, no livro de Ezequiel, capítulo 19, nos versículos que se sucedem de 3 a 9. E nós vemos que sua mãe era como uma vide em sua vinha plantada junto à água, era frutífera e cheia de ramos. Então para que não sejamos como essa que vai ser destruída, como essa que vai ser acabada, nós devemos nos entregar a Deus e não ser um Israel rebelde, mas nos entregar a Deus para que ele possa fazer de nós, no seu julgamento e na sua restauração, para que ele possa nos julgar e nos restaurar, para que ele possa nos colocar no ponto onde nós poderemos vir a ser o leão forte, que não será feito presa dos devoradores, que não será feito escravo daqueles que só querem levar ao povo de Israel a escravidão. Nós podemos sim estar perante Deus no seu santuário, junto com ele, sendo amado por ele, vivendo com ele, vivendo por ele e para ele e com ele. Nós não podemos ficar como ovelhas dispersas porque nosso pastor foi ferido. Nós temos que nos levantar e nós temos que ir contra todos aqueles que estão lutando contra o Senhor dos Exércitos. Nós temos que lutar a favor do Senhor dos Exércitos. Nós temos que estar junto com o Senhor dos Exércitos. Porque nós invocaremos o seu santo e sagrado nome e ele nos responderá e nós diremos que só o Senhor é Deus. Porque está escrito, o meu povo dirá, o Senhor é o meu Deus. Nós não podemos ficar mudos, calados, porque a vinda do reino está próxima. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos faça entender essa palavra, que essa palavra entre em nossos corações com a força de um tufão e que limpe tudo e que destrua tudo para levantar um novo templo. Que destrua todo o templo antigo para levantar um novo templo. O novo templo que vai amar ao Senhor, que vai adorar ao Senhor, sabendo que só o Senhor pode fazer tão grande mudança, tão grande alteração nos rumos de nossas vidas. Que Deus abençoe, proteja, guarde, restaure, lave, redima no sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Curitiba, 27 de junho de 2017. Legenda Adriana Zanotto